Música Ela vazia muito tanto Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas e por isso aqui eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou Eu não quis se separar Ela também não quer tirar 水, air, nước, air Esqueci de ajudar Eu não quis se separar E eu não quis se separar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.